E a sua coroa, que tanto machucou Jesus, é preciso seguir sempre os ensinamentos de Jesus e não esquecer que somente através dele que se vai ao Pai. É preciso não esquecer esse sacrifício que ele fez por nós na cruz. Então agora nós vamos refletir um pouquinho sobre a paixão de Jesus para que possamos renascer com ele e junto com ele na Páscoa. Estamos em Jerusalém, na época da Páscoa. Jesus sabia que seria a sua última Páscoa.